A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, um saludo aos fãs de F90, este canal é feito com a passão. Estamos aqui em Monte Carlo, com este show, com tantas fantásticas e autos. E esperamos que esteja a vocês. Um saludo, tchau!